Olá, que tal? Me nome é Salahice, sou professora de espanholi e esse é mais um EXP Resolve, trazendo a questão do Enem 2016 aqui para vocês. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que a constitui. Caracterizado pela... Qual é a característica aí, né? Do poema, vamos lá, entendi. Agua, ao soñar que um cántaro e a cabeça acarreas, será éxito e triunfo o que tu veas. Bañarse no rio onde a água é calda, é augurio de inimigos e de cochilo na espalda. Bañarse no rio de água puerca é perder a alguém cerca. Veja, sonhar. Ao sonhar. Se você sonhar que você está carregando, né? Um cántaro, né? Na cabeça, será êxito e triunfo. Se você sonhar que você está se banhando no rio, né? Onde a água escalda, é augurio de inimigos. Se você... Se você... Ou cutilho nas costas, né? Uma facada nas costas. Então, maldição do inimigo e facada nas costas. Se você sonhar que você está se banhando em um rio de água suja, porca, é perder alguém próximo. Então, retomou aqui, elementos da cultura popular mexicana, caracterizado por quê? Aqui está falando de sonhos, né? Sonhos. E o que cada sonho representa. Tá certo? O texto falou sobre isso. Agora, vamos lá. Caracterizado pelo quê? Pela percepção dos perigos de banhar-se em rios de águas poluídas? Não. Crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos? Crença na... Isso aí, ó. Crença na relevância dos sonhos como premonição ou conselho. Tem um sonho aqui e cada sonho vai dar uma ideia do que ele significa. Então, a partir dali, você pode tomar outros conselhos, outras vias para a sua vida. Então, a alternativa é a letra B. Necessidade de resgate da tradição, de carregar. Não. Fala até do cântaro, mas não fala necessidade, não. Exaltação da importância da preservação da água. Fala da água, mas não é preservação da água, né? Cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Fala sobre isso, mas não é essa alternativa que traz a característica desse texto aqui, dessa cultura popular mexicana. Tá bom? Alternativa letra B aqui é a nossa resposta. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tirá-las para vocês. Beijos e hasta luego.